O Emmanuel Mendes mandou aqui assim Mauricião, pergunta do treino da roleta de bíceps se vai rolar de novo Foi muito louco né Foi muito bom mesmo Eram vocês três né Legal esse treino Muito bom Cara, do nada né Pegou uma fita crepe, colocamos Escrevemos o nome de cada um Numa anilha e rodava Parou o nome aqui, escolhe o nome Caia no horse, horse ia pra carga Quem carrega Vai, vai, vamos fazer quando rolar A ampliação aí Deixa eu ver Acabou O Rodrigo Fernandes perguntou assim Kaique, pergunta polêmica Deixa eu pôr a musiquinha Polêmica Tô tentando minha paciência É isso mesmo Pergunta polêmica Agora eu vou fazer a pergunta Kaique Qual é o seu ponto fraco? Não vou falar Foi até engraçado cara Cara, eu acho que todo mundo tem vários pontos fracos Então eu Fazer uma lista, tá ligado? Tipo, todo mundo acha o meu peito muito forte Pra mim ainda é um ponto fraco É um ponto que eu tenho que melhorar Caraca Então eu tinha basicamente Que eu fiz Porra, você tem que melhorar o peito? Meu Deus do céu, velho Mas são detalhes, sabe? Tipo, são uns detalhezinhos Não quer dizer que eu tenho que crescer mais o peito Mas se eu melhorar só essa parte Região mais superior do peito Aqui já é bom Mas aqui Uns detalhezinhos Ou fazer um corte a mais aqui Eu acho que isso é uma forma de melhorar Não precisa só crescer Melhorar a densidade do músculo Isso tudo Então Posso falar braço, ombro, costa Abdominal Peito Mas não adianta Tipo Eu mandar essa lista toda Ah, então eu tenho que melhorar tudo Sim Pra, tipo Então estamos indo contra os melhores do mundo Então todo detalhe faz a diferença Toma, mano Caraca É muito embaçado, velho A galera tá elogiando A galera tá elogiando aqui A comunicação do Kaique Que tá melhorando muito A comunicação do Champions Obrigado, Champions O Kaique sempre foi um cara muito comunicativo É que às vezes ele não tinha oportunidade, né? Porque eu também, assim Você quer pegar o cara comunicativo Na reta final pro Miss Olímpico O cara na hora do treino Você quer que ele fique Aí não dá, né? Você quer irritar o Kaique E você ficar conversando na hora do treino, velho Rolou até meme disso Eu olhando os caras, tipo E aí, vamos treinar quando? O bodybuilder sem treta adora É o melhor de todos Eles tão muito foda, né? Ele fez um com chefe, cara Mano, tá vazando o Kaique de um jeito, velho Eu ponho aquele negócio lá em casa, mano Eu não aguento, mano Eu dou gagalhada até sair lágrima, mano Ele fez até um joguinho, cara Ele fez um jogo É, você mostrou A galera falou que o Champions acabou com o meme Acabou com o meme Porque as pessoas esperavam você falar Não vou falar Não vou falar Você desmanchou o meme do bodybuilder Mas aí depois eu assisti um vídeo do Erdogan Falou a mesma coisa, cara Não vou falar É, ele falou a mesma coisa Aí eu, caralho Edu, I love you E aí Eu vou falar